E Jus de Fora tem 902 casos de dengue confirmados e 1.013 em investigação. Uma morte também está sendo investigada e o dado foi atualizado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. Lembrando que estamos dentro de um contexto estadual de epidemia da doença, decretada desde o início do mês pelo governo de Minas. Aqui no município, o Lira de Janeiro apontou o índice de infestação de 5,1, o que de acordo com a classificação do Ministério da Saúde aponta para risco alto de epidemia. A Prefeitura diz que tem realizado um cronograma semanal de visitas dos agentes de endemias nas casas em diversos bairros da cidade. O dia D foi sábado passado, lá na Zona Norte houve coleta de lixo e material reciclável que poderia se tornar foco do Aedes aegypti. A Prefeitura ainda não tem o balanço do quanto foi recolhido. E hoje a dengue também é assunto de audiência pública na Câmara Municipal. A partir de 3h da tarde, no plenário, Yanara Mourão tem mais informações para a gente. Yanara, uma boa tarde para você. A expectativa é que autoridades municipais e estaduais e os vereadores estejam todos reunidos para discutir ações de combate à dengue, não é isso? Boa tarde, Renata. Boa tarde a você que nos acompanha. É isso mesmo, Renata. Quem vai conversar sobre a audiência pública de hoje com a gente é o vereador Marlon Siqueira, do Partido Progressista, que é o proponente dessa audiência. Marlon, boa tarde. Que presenças são esperadas na audiência de hoje? Olha, nós entramos com o requerimento aqui na plenária da Câmara, convocando o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a Defesa Civil. São essas secretarias que estão afim nessa busca, nesse combate à dengue aqui no município de Juiz de Fora. Eu me lembro quando fui diretor do DENURB, a ação efetiva do DENURB, da limpeza das ruas, nós fizemos um mutirão de limpeza na nossa cidade, recorde de tonelada retirada das casas, das residências. A gente fez toda uma propaganda, então nós dividimos a cidade em regiões, o caminhão do DENURB ia lá com o maquinário, caminhões caçamba, e a gente retirava, as pessoas colocavam para fora todo aquele foco, possível foco de DENURB, vasos, enfim, todos aqueles utensílios que podem ser acumuladores de água, eram colocados para fora e a gente bateu um recorde de toneladas retiradas das casas em torno de 20 toneladas. Isso foi no ano de 2014 e 2015. Então a gente espera estar aqui conversando com essas secretarias envolvidas, sabedor de quais são as atividades a serem envolvidas, o que está sendo preparado, porque se nós olharmos os gráficos, não tenha dúvida, a epidemia vai chegar, a gente vai ter um número muito grande, a gente já está vendo as UPAs e os hospitais, unidades de base de saúde sendo muito procuradas, as UPAs lotadas, com a preocupação, enfim, com as pessoas tendo esse sintoma e a tendência é crescer, infelizmente. Então a prefeitura tem que estar preparada, a gente sabe que 70% do foco está nas residências, mas essa é a união entre cidadão, os órgãos públicos municipais e estaduais, para que todos possam combater essa doença que é muito prejudicial à saúde humana. Os juízes de fora já foram relatados, confirmados, duas mortes. Marlon, então a ideia é discutir políticas públicas de combate à dengue e também estratégias de prevenção, certo? Certo, não tenha dúvida. A questão, quando a gente traz aqui a Secretaria de Educação, que é muito importante também, ela, como nós temos em torno de 60 mil alunos da rede municipal de ensino, o que eles podem levar para dentro de casa também, através de panfletos, ensinamentos, a criança é muito importante. Quando a gente fala de criança também, estou lembrando da vacina, que a prioridade da vacina seriam as crianças. Em juiz de fora, até hoje, não chegou nenhuma vacina sequer. A gente sabe que em grandes capitais, Belo Horizonte, já tem já sendo essa vacinação e a gente espera que em juiz de fora, como que o Poder Público também está atuando, junto ao Ministério da Saúde, para a aquisição dessas vacinas. Que avaliação pode ser feita da última medição do Lira aqui no município? Olha, o índice é um índice alto, e o que o Fó, volto a repetir, pelo gráfico ele vai aumentar, isso não tenha dúvida. As chuvas estão aí, então a gente pode saber que daqui a alguns dias, juntamente com o calor, é ali que faz o ovo do mosquito Aedes aegypti, ele se eclodir e virar ali um mosquito que vai fazer essa transmissão. Então, realmente, é preocupante, a gente precisa de estar unido, cidadão, os órgãos municipais, dando ali a celeridade nos processos. No passado, nós tivemos aqui também as casas de hidratação, em função do grande número de pessoas contaminadas. a gente teve isso aqui, porque era saber se a Prefeitura também está preparada nesse sentido, para que a gente possa acolher a nossa população da melhor maneira possível. Você falou aí do envolvimento de todos os atores, é importante que além do poder público, os cidadãos também comprem essa briga contra a dengue, né Marlon? 70% estão dentro das residências, então é jogar aquele entulho, aquele inservível para o lado de fora, e a Prefeitura ir ali e recolher, como foi feito no passado, a gente espera que agora também a gente faça contento. proteger o nosso cidadão, é isso que a gente deseja. Vamos aproveitar, então, e deixar um convite amplo, né, para que a sociedade participe dessa audiência pública de hoje. Olha, a gente sabe, né, que todo bairro tem as suas peculiaridades, né, então aqui é o momento de você vir aqui na Câmara Municipal, hoje, às 15 horas, nessa audiência pública, dar voz à população. Quando a gente fala uma audiência pública, a participação popular, né, é dado ali um microfone, ele tem um tempo para perguntar, ele vai conversar ali com os secretários, com os vereadores, enfim, as pessoas que estão envolvidas, é muito importante a participação popular, que pode ser feita também através do WhatsApp e pelas redes sociais. Quando a gente fala de audiência pública, é trazer mesmo o público para debater com o poder público, né, com a Prefeitura, com o Executivo e com nós aqui na Casa Legislativa. Muito obrigada pelas informações, Marlon. Então, fica aí o convite, quem não puder participar da audiência pessoalmente aqui no Plenário da Câmara, pode acompanhá-la também ao vivo pela JFTV.